Bom pessoal, nós vamos seguir com nossas aulas. Hoje nós vamos ver, nesse nosso vídeo, a estrutura do procedimento que nós vamos aplicar nos tribunais para o processamento e julgamento das ações penais originárias, que são aquelas ações onde aquela pessoa que tem a prerrogativa de foro, ou seja, ela ocupa uma função distinta, diferenciada no Estado, e caso venha a praticar um crime, esse crime será processado e julgado diretamente no tribunal. Esse rito está previsto na Lei 8.038, nos 12 primeiros artigos, então está previsto na Lei 8.038, nos 12 primeiros artigos, e vale para os tribunais de justiça, para os tribunais regionais federais, para o STJ e para o STF. Então, os quatro modelos, as quatro instâncias, as quatro estruturas, melhor dizendo, de julgamento colegiado, TRFs, TJs, STJs e STF, todos eles vão aplicar esse rito previsto na Lei 8.038. Então, primeira característica, eu preciso definir a competência da pessoa por exercer um cargo diferenciado, aqui vou aplicar para o presidente em crimes comuns e ministros de Estado, por exemplo, ao STF, governadores e desembarcadores de justiça para o STJ, juízes de direito, promotores de justiça para o TJ, e juízes federais, procuradoras da República, por exemplo, para os TRFs. Todos eles vão aplicar esse mesmo rito. Uma das principais características desse rito, se não a principal, é que a gente está falando de um juízo colegiado. Então, diferentemente do procedimento ordinário, do procedimento sumário, do procedimento sumaríssimo, onde eu tenho ali um juiz que produz a prova, que faz a instrução e que, ao final, julga, aqui nós estamos falando de um procedimento que é colegiado, ou seja, eu estou diante de um juízo composto por mais de um juiz, no caso dos tribunais de justiça e TJs desembarcadores, no caso dos tribunais superiores e dos ministros. Então, quando essa ação penal chega no tribunal, quer pela denúncia, quer pela queixa, a primeira coisa que a gente vai precisar observar é que eu preciso escolher um relator, um desembargador relator ou um ministro relator. Então, eu preciso efetivamente fazer a escolha de um deles para que esse ministro relator ou esse desembargador relator se aproprie do processo e siga em frente para desenvolver aquela determinação penal. Esse relator vai ter algumas atribuições fundamentais. Primeiro, ele que vai ser o responsável pela instrução do processo. Em português, o que isso significa? Ele que vai conduzir o processo à frente, ele que vai produzir provas, ele que vai realizar essa condução efetiva do processo. É esse relator que vai, quando houver a necessidade, levar esse processo para o colegiado. Portanto, o processo chega à sessão do colegiado através da ação do relator, quer seja, para receber a denúncia aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que é para o julgamento em si. Agora, o relator também tem algumas possibilidades de decisões monocráticas. O relator pode, por exemplo, decidir sobre o recebimento de algum tipo de pedido de prova. Ele decide sobre aquela prova. O relator, ele pode também declarar, por exemplo, prescrito crime ou qualquer outra causa de extinção de punibilidade. Ele vai poder ter a possibilidade de declarar a extinção de punibilidade quando julgar necessário. Então, ele tem a possibilidade de dizer, olha, o crime aqui está prescrito, eu decido monocraticamente, eu não preciso convocar o tribunal para fazer esse tipo de decisão. Na verdade, só há dois momentos, e isso é importante que fique bem claro, que o relator não poderá decidir só. Ele precisa ir ao colegiado, ele precisa levar a demanda ao colegiado. No primeiro momento, é o recebimento da denúncia da queixa e o segundo momento, é o momento em que eu vou ter a decisão em si, o julgamento em si. Ou seja, na prática, se eu condeno, o alve-sovo. Nesses dois momentos, recebimento da denúncia da queixa e julgamento, eu levo ao colegiado para que o colegiado possa efetivamente decidir essa questão. Então, é oferecida a ação penal, chega ao tribunal, vai ser recepcionada pelo setor de distribuição. Esse setor vai encaminhar, vai fazer a escolha do ministro, do desembargador relator, e chegando para o ministro, para o desembargador relator, ele vai determinar que aquele denunciado seja intimado, preste atenção, para que em 15 dias ele possa efetivamente apresentar uma defesa preliminar. Ele ainda não vai decidir sobre o recebimento ou não recebimento dessa denúncia. Então, houve o protocolo da denúncia da queixa, foi escolhido o relator, chegou às mãos do relator, ele vai dizer, intime-se ao denunciado para apresentar a defesa preliminar em prazo de 15 dias. É uma peça técnica, isso significa que tem que ser apresentada pelo advogado, ou seja, uma peça feita e apresentada pelo advogado, e essa peça, ela vai ser efetivamente uma peça que vai ter como objetivo argumentar com o tribunal para impedir que o tribunal possa receber essa denúncia, essa queixa. Eu ainda não sou réu formalmente, não sou acusado formalmente, o que eu sou é um mero denunciado. Vou argumentar efetivamente a existência desse tipo de elemento, pedindo ao tribunal não recebimento. Então, esmagador, o ministro receberam, mandaram intimar a parte, a parte, através de seu advogado, vai apresentar essa defesa preliminar, o processo volta ao relator. O relator prepara um voto, ele vai pedir a inclusão desse processo na pauta de julgamento. Chegando na pauta de julgamento, ou seja, na sessão mesmo, um dia que for marcada aquela sessão, o tribunal se reúne, cada regimento interno vai determinar qual é o órgão do tribunal competente, pode ser uma das câmaras criminais, pode ser o órgão especial, pode ser o tribunal pleno, cada regimento interno vai disciplinar qual é o órgão do tribunal que deve conhecer essa matéria. Todos aqueles membros do tribunal se reúnem e vão deliberar sobre a recepção ou não, o recebimento ou não da denúncia. Uma vez recebendo a denúncia, ela vai valer como qualquer outra, ou seja, interrompe a prescrição, inicia o processo penal, não havendo recebimento da denúncia, aquele processo morre ali, ele não vai se desenvolver. Então, quem decide sobre o recebimento é o colegiado, quem decide é o órgão colegiado daquele tribunal. Receberam a denúncia, portanto o processo formalmente se iniciou. O trabalho volta a ser exclusivamente do relator, o relator volta a ter esse trabalho exclusivo. Como é que ele vai fazer agora? Ele vai desenvolver a prova, e aqui a gente segue um rito que tem que ser atualizado. Por quê? Porque na lei, como é que funciona esse momento? Eu, ao receber a denúncia, abriria prazo para uma defesa prévia, isso continua existindo. Então, antes do recebimento, eu tive a defesa preliminar, prazo 15 dias. Depois do recebimento, eu vou ter agora a defesa prévia, prazo de 5 dias, onde a defesa vai expulsa a tese de defesa, e principalmente é o momento para apresentar o seu rolo de testemunhas. Então, houve oferecimento da denúncia, intima-se o denunciado para oferecimento de defesa preliminar, defesa preliminar no prazo de 15 dias, decisão do tribunal para receber a denúncia. Recebeu, volta o trabalho a ser só do relator, e o relator vai dizer, intime-se o acusado para apresentação da defesa prévia, prazo de 5 dias. Aqui nós precisamos fazer uma adaptação, porque a lei vai dizer o seguinte, depois da defesa prévia, faz-se o interrogatório, e depois faz-se a audiência de instrução. Hoje, nós não vamos mais aplicar isso. Com a reforma que veio em 2008, e os entendimentos que o STJ e o STF passaram a ter, o interrogatório, a exemplo do que acontece no processo ordinário, no processo sumário, no processo sumaríssimo, ele é o último ato a ser feito, e que diz respeito à produção da prova oral. Então, depois da apresentação da defesa prévia, a defesa vai apresentar seus argumentos, a presença das suas testemunhas, eu já parto pra audiência de instrução e julgamento. Essa audiência pode ser feita pelo próprio relator, ministro ou o desembargador, ou ele pode designar alguém, por exemplo, um juiz de primeiro grau, pra fazer essa audiência. Mas essa audiência é uma audiência pra produzir a prova oral. Vou ouvir testemunhas indicadas pela agulação, testemunhas indicadas pela defesa, vou ouvir as testemunhas que o próprio relator entendeu necessárias, e vou fazer o interrogatório. Fiz o interrogatório, aí eu vou indagar agora, novo prazo de cinco dias, para que as partes possam indicar, já que a prova oral já foi produzida, essas partes querem produzir mais alguma prova. É o que a gente vai chamar de fase de diligências. Superado esse momento da fase de diligências, nós abrimos prazo para alegações finais. A acusação terá 15 dias para apresentar essas alegações finais por escrito, depois a defesa terá 15 dias para apresentar as alegações finais de defesa. E depois, finalmente, nós vamos ter o agendamento da chamada audiência ou sessão de julgamento. Então, novamente, o colegiado é convocado, o processo já está instruído, já tem alegações finais de acusação e defesa, nós vamos agora ter o julgamento pelo colegiado. Aquele mesmo órgão colegiado que recebeu a denúncia, agora é convocado para decidir. E qual é a decisão que ele vai tomar? Ele vai condenar ou vai absolver? Agora a decisão final de condenação ou absolvição. É isso que ele vai ter a partir desse momento. Como é que funciona essa audiência? O relator vai fazer, vai ler o relatório do processo, explicando o que foi que ele fez, que tipo de atos foram realizados. A acusação tem uma hora para falar, depois a defesa tem mais uma hora para falar. O relator agora vai votar, votando o mérito, olha, meu voto é pela condenação, por isso, por isso, por isso, ou pela absolvição. Todos os outros vão votar o mérito. Se a maioria disser que ele está absolvido, resolveu seu problema e está absolvido. Se a maioria disser que ele está condenado, a gente vai ter uma segunda rodada de julgamento, de votação, que é para fixação da pena. A mesma dinâmica. O relator diz, olha, no meu olhar, a pena deve ser de tanto, e aí eu passo a ter o julgamento de todos os outros. É assim a dinâmica. Então, vamos revisar aqui o que nós vimos nesse vídeo sobre o procedimento desenvolvido nas ações penais originárias em tribunais, lá nos 12 primeiros artigos da Lei 8.038. Primeiro, a recepção, o oferecimento da denúncia, o desmarcador ou o ministro relator determina a intimação do denunciado, defesa preliminar em 15 dias, depois, recebimento da denúncia, uma decisão colagiada, defesa prévia no prazo de 5 dias, faz-se a seguir a audiência de instrução, onde eu vou produzir a prova oral, indaga-se depois que eu produzir a prova oral se as partes querem produzir mais alguma diligência, abre o prazo para alegações finais, 15 dias para alegações finais da acusação, 15 da defesa, e aí, só então, é que eu vou fazer essa ação de julgamento para julgar o mérito daquele determinado processo. Tá bom? Esse é, portanto, o rito aplicado nos tribunais.